Música 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 Aplausos 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 O que é 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 E aí Vamos, vamos! Listo! Listo! Vamos! Listo! 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 Palavras, palavras! Palavras, palavras! Obrigado. 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 De verdade me gostaria da revancha com ele Sinto que essa pelea pudo haver dado muito mais E pudemos haver nos desenvolto melhor A medida que ia passando o round Eu me sentia mais confiado Ele também E íamos cada vez mais a frente De verdade um pouco decepcionado Mas alegre Porque é um obstáculo que eu estou superando E no futuro eu espero de novo Para reafirmar minha vitória como se deve Então você está pedindo a revancha Está pedindo a revancha Ele é o que me levou a perder a mim Mas eu quero fazer Quero mostrar que essa vitória não foi casualidade A preparação se premia e se premia com o Lelfon O esforço se premia e se premia com o Estos Nós fazemos a tarefa entrenando E aqui só venimos a receber o premio E aqui desde o octavo nos pedem revancha